Como é bom estar na casa do Senhor, quantos aqui foram alcançados pela graça de Deus, amém? Quero falar um pouquinho sobre graça, vamos falar sobre graça nessa manhã, é um assunto que mexe muito conosco, falar da graça do nosso Deus, você já parou para pensar na o que que te alcançou, no que que te pegou de jeito, transformou sua vida, o que que ela implica em nossas vidas, querido se Deus amou e enviou seu filho Jesus, o que que ele espera de nós agora, o que que ele espera de nós agora, uma coisa eu posso te dizer com toda certeza, Deus sempre quis se relacionar conosco pela graça, Deus sempre quis se relacionar pela graça, alguns acham que graça é assunto do Novo Testamento, isso não é verdade, se você olhar as pessoas da Bíblia, várias pessoas se relacionaram com Deus, através da graça, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, todos esses antes da lei, e quando a gente chega no momento da libertação do povo de Israel, lá em Êxodo 19, depois daquele povo ser liberto, querido, o Senhor Deus queria se relacionar com aquele povo pela graça, lá no Êxodo, no capítulo 19, quando Moisés sobe o monte Sinai, Deus faz uma declaração incrível para Moisés, ele diz para Moisés assim, agora se obedecerem firmemente e guardarem minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, ou seja, Deus dizendo para Moisés ali naquele monte Sinai, eu desejo uma nação inteira de sacerdotes, uma nação separada, mas sabe querido, eles recusaram aquilo, eles recusaram o desejo de Deus, de que cada um fosse um sacerdote, lá no capítulo 20 então, diz que vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, ao som da trombeta e o monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, disseram a Moisés assim, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, irmãos quantas vezes você orou no seu quarto dizendo, Deus fala comigo, e esse povo está dizendo aqui, que Deus não fale conosco, que Deus não fale conosco, você entende querido, toda vez que você recusa ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de outra pessoa ou a sua própria voz, você está recusando a graça dele, ele queria falar com o povo, o povo se recusou, aqueles israelitas recusaram a graça, aqueles israelitas recusaram a graça, preferiram a lei, fale Moisés conosco, o que fazer, o que não fazer, nós queremos uma lista de podes e não podes, critérios, condições a serem seguidas, sacrifícios diários, sacrifícios da manhã, da tarde, festa disso, festa daquilo, nós preferimos Moisés no lugar da graça, a religiosidade, não fale Deus conosco, mas esse não era o plano de Deus, o plano de Deus era que cada um daquele povo se tornasse um sacerdote, ele queria derramar do seu espírito ali mesmo, eles recusaram, ele te convida a responder a graça dele hoje, e como devemos responder a essa graça? a graça de Deus que te alcançou, o que a palavra de Deus nos diz? Eu queria pedir que você por favor abrisse a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, e nós vamos ver o comportamento oposto do apóstolo, abra sua Bíblia, o nosso texto base da mensagem está em Gálatas 2, 19 a 21, Gálatas 2, 19 a 21, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, fica depois das cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios, Gálatas 2, verso 19, diz assim a palavra de Deus, você pode acompanhar pelo telão também, pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, não anulo a graça de Deus, você pode repetir comigo? Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo diz para nós nessa manhã querido, eu morri para a lei, o oposto do povo de Israel, o povo queria a lei, o apóstolo Paulo diz, eu morri para a lei, não anulo a graça de Deus, vivo um relacionamento com Deus, pois é Cristo que vive em mim, quantos aqui tem Cristo vivendo em si? É Cristo que vive em você, você tem um relacionamento com Deus, você vive debaixo da graça, a graça de Deus te alcançou, ele diz, não anulo a graça, vejam amados, a graça está disponível, mas nessa manhã, eu quero te dizer que nós devemos algumas respostas a esta graça, nós devemos algumas respostas a esta graça, a graça te alcançou, e ela exige, demanda de nós algumas respostas, e eu quero propor um passeio pelo Novo Testamento nessa manhã, para encontrarmos as respostas que a graça nos exige, então fique com a sua Bíblia em mão, então fique atento às passagens que vão passar aqui no telão, porque eu quero te trazer algumas respostas que essa graça exige, uma vez que Ele te alcançou, e agora, o que que eu faço? Uma vez, uma amiga minha de trabalho, foi à igreja, se converteu, eu fiquei muito feliz, ela encontrou comigo na segunda de manhã, no trabalho, bom dia, e ela veio para a minha sala e falou assim, eu me converti ontem, eu falei, que legal, e ela perguntou para mim o que muitos novos convertidos perguntam, ela perguntou assim, e agora, o que que eu faço? E aí na minha religiosidade naquela época, eu disse, ah, você vai no culto na quarta-feira, e depois você vai na escola dominical, e depois você vai no culto da manhã, e depois você vai no culto da noite, aí na outra quarta-feira você vai de novo, e aí no outro domingo você vai novamente, e ela falou para mim, só isso? E eu fiquei encabulado, porque eu falei assim, parei, pensei, falei, não é só isso, não é só isso, essa é a parte religiosa, essa é a parte de bater o ponto na igreja, não era só isso, o que a graça te demanda, e eu quero propor algumas respostas, que nós devemos dar a graça nessa manhã, a primeira resposta que a graça te demanda é a seguinte, quando você responde assim, eu vivo alegremente o amor maravilhoso e merecido de Deus, eu vivo o seu poder atuante me transformando, vamos repetir? Eu vivo alegremente o amor maravilhoso e merecido de Deus, eu vivo com o seu poder atuante me transformando, ou seja querido, a graça te demanda alegria, a graça te demanda alegria, Deus não espera nada menos do que alegria no seu coração, não, lá na oração sacerdotal João, diz para nós no seu capítulo 17, que Jesus disse, eu lhes dou a minha alegria, eu lhes dou a minha alegria, como os apóstolos que saíram do sinédrio, alegres por serem considerados dignos de sofrerem por causa do nome de Jesus, em ato 5, 41, a graça te demanda viver o amor de Deus e o seu poder transformador, o apóstolo Paulo nos explica melhor, na sua carta aos romanos, no capítulo 5, no verso 6, ele diz assim, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, por um homem bom, talvez alguém morra, mas, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, Cristo morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores, isso é mais do que motivo de alegria, quando ele diz, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele, se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora, a reconciliação. Uma condição anterior à morte de Jesus, querido, era a fraqueza em nós, fraqueza, impossibilitados de salvar a si mesmo, mas o amor de Deus é demonstrado em Cristo, quando Ele morre em favor dos pecadores, dos fracos, dos impossibilitados, esse amor de Deus, querido, nos justifica e nos salva da inimizade com o Pai, pelo sangue de Jesus, você foi feito justiça. Você precisa refletir nisso todos os dias, para que a alegria sobrenatural de Deus invada o seu coração. Agora não somos mais fracos, se naquela época, esse amor nos alcançou pela morte de Jesus, agora, estando de bem com Deus, em paz com Deus, somos salvos pela vida de Jesus em nós, e essa vida nos transforma diariamente, de glória em glória, e te torna uma pessoa cada vez mais alegre, o coração alegre, te deixa até mais bonito, diz a palavra de Deus, a formoseia o rosto, Ele espera de você, pessoa, você quer saber se alguém é crente? Essa pessoa é alegre, às vezes ela é alegre até demais, quando ela é muito alegre, alguém fala, você é crente, não é? Você é crente, você está alegre dentro do BRT, você é crente, não é possível, você está alegre aqui na fila da Previdência? Não, você é crente, porque a alegria é o que a graça espera de você, Deus é um ser alegre, Deus é alegre como uma criança é alegre, Deus, Jesus diz, eu lhes dou a minha alegria, que alegria é essa? Querido, você já teve que disputar com uma criança, quando ela fala para você assim, de novo, aí você faz, ela diz, de novo, e você faz, ela diz, de novo, e você fala assim, não é possível, ela vai cansar em algum momento, ela nunca cansa, ela fala, de novo, se é engraçado, ela pede para você repetir todas as vezes, pois é, Deus faz o sol nascer, na segunda-feira, na terça ele fala, de novo, na quarta-feira ele fala, de novo, na quinta-feira ele fala, de novo, e de novo, ele nunca se cansa, de se alegrar em ver você acordando, e de ver você sendo radiado pelo sol, Deus é o ser mais alegre que existe, agora só enxerga o amor de Deus, na salvação maravilhosa, e nas pequenas coisas, aqueles que foram alcançados pela graça, se você foi alcançado pela graça, você é alegre, e eu não estou falando de circunstâncias, eu estou falando do seu estado, da sua identidade, eu sou alegre, ponto, então a graça deve ser respondida com um estilo de vida, que percebe esse amor de Deus em nossas vidas, todos os dias, todos os dias, nos momentos mais difíceis de sua vida, que ele comece a declarar, Deus me ama, e eu amo a Deus, experimente dar um sorriso, experimente focar suas atenções no amor dele, no trono de graça dele, é revolucionário, sabe, costumo dizer que todo mundo precisa de cinco minutos de férias, sabia que você pode tirar cinco minutos de férias, não precisa esperar chegar suas férias, você pode tirar, todo mundo precisa, você vai para um lugar isolado, tira cinco minutinhos ali dentro, fecha a porta, ninguém te incomoda, você está de férias ali dentro, cinco minutos, e você diz, Deus, eu vou ficar aqui cinco minutos, até que o seu amor seja derramado sobre mim, e eu sinta a tua presença aqui nesse lugar, eu quero sair desse lugar alegre, porque o seu amor me alcançou aqui, eu vou ficar aqui sentindo o seu amor, eu estou aqui disponível, pode vir, cinco minutinhos de férias, e o seu dia muda, aquele problema muda, aquela aflição vai embora, aquela depressão quer te pegar, não volta mais, porque Deus te deu uma enxurrada de amor sobre você, cinco minutinhos, eu te proponho, é maravilhoso, faça o teste, seja feliz, querido, a graça te alcançou, amém? Ele morreu por você, pela graça, sois salvos, mas não apenas viver esse amor alegre de Deus, por você, isso para alguns já é um grande desafio, podia parar aqui e já fazer o apelo, alguns já iam vir chorando, mas a segunda resposta que a graça te demanda, é que o nosso velho homem está morto, crucificado com Cristo, você pode repetir comigo? Nosso velho homem está morto, crucificado com Cristo, agora nós somos livres e fortes, para viver em sua justiça, amém? Então a graça diz, você tem condições sim, de viver em santidade e justiça, Jesus te libertou para isso, foi para isso, a graça te dá forças, para isso, o seu passado está morto e enterrado, você é livre e forte em Cristo Jesus, amém? A graça te diz, eu te fortaleci, eu te libertei, viva como alguém livre, viva como alguém forte, Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer, se dessa forma, fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem, foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado, seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu, foi justificado do pecado, quando nos unimos com Jesus querido, ao olhar para a cruz, lugar de morte, nos unimos morrendo junto com ele, o nome disso é arrependimento, e então temos a certeza, pela ressurreição dele, que somos unidos em vida também, desfrutando salvação, essa morte de crucificação com Jesus querido, serviu para quê? Serviu para matar o nosso corpo do pecado, e para que não sejamos mais escravos do pecado, quem está em Cristo, não é escravo do pecado mais, já deixou tudo morto lá na cruz, só é justificado do pecado, aquele que deixa-se morrer na cruz, porque o salário do pecado é a morte, então preste atenção nisso querido, preste atenção no mistério da salvação, no mistério da reconciliação, Jesus nos empresta a sua cruz, para que ali em arrependimento, possamos morrer com Ele, e sair dali justificados do pecado, por isso Ele disse, toma a sua cruz, e siga-me, venha para o calvário comigo, arrependa-se ali, só sai do calvário salvo querido, só sai do calvário salvo, aquele que deixa ali morto o seu velho homem, e vai para uma nova vida, cheia de fé no nome de Jesus, a graça, é Jesus te emprestando a cruz dEle, para que você morra e ressuscite, sem ter que morrer, a graça, é que você se arrependa, crucificando-se pela fé naquela cruz, e indo com Cristo, saindo dali unido com Cristo, sai dali forte, confiante, de que um novo homem, uma nova mulher, ressuscitou, já estou crucificado, com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo, vive em mim, deixei lá o velho homem, deixei lá a velha mulher, ficou na cruz, morreu lá, Ele me amou, e se entregou a si mesmo por mim, a graça exige que você assuma, uma nova identidade em Cristo, e Ele ressuscitado, quando você se entrega a sua fragilidade querido, e deixa de lutar, por sua santidade, você menospreza a graça, que te salvou por meio da sua fé, um dia você teve um encontro com essa graça, e ela te transformou, ela te deixou forte e livre, você é livre e fortalecido pela graça de Deus, amém? Livres e fortes, amém? Você tem condições sim de vencer, Jesus Cristo te fortaleceu para isso, talvez você não se sinta assim, talvez o seu homem tenha sido um pouco michuruco agora, talvez você ainda tenha lutado, ainda esteja lutando, sabe de uma coisa? Talvez existam pecados não confessados, pecados escondidos, você só vai sentir essa liberdade, quando se arrepender de todos os seus pecados, um dia, enquanto eu estava pastoreando a igreja, atitude lá em Duque de Caxias, eu fui para o meu TSD, e Deus me deu um texto, no profeta Miquéias, um texto de muita acusação, batendo no pecado, falando que ele não tolerava o pecado, e eu disse para Deus assim, Senhor, o senhor errou de endereço, porque eu não estou conseguindo entender, o que esse texto tem a ver comigo, eu não tenho tanta coisa assim, eu já fui salvo por Jesus, por que eu vim ler esse texto do Antigo Testamento? Eu não me enquadro nesse texto, foi aí querido, que meditando na palavra, Deus me trouxe à memória, uma série de coisas horríveis, que eu tinha feito na minha adolescência, e que eu nunca tinha confessado nominalmente para ele, e ele me pegou de jeito naquela manhã, e falou, você vai confessar um por um, e vai pedir perdão a cada um deles, porque você nunca fez isso, e eu não me esqueci, porque você não confessou, mas quando você confessar, eu jogo eles no fundo do mar, e eu nunca mais me lembro dele, e aquela manhã foi manhã de libertação sobre a minha vida, porque nada pode ficar escondido aos olhos de Deus, talvez você tenha dificuldade de dizer, eu sou livre e forte, pois você é, confesse o seu pecado, entregue na mão do Senhor, chore os seus pecados, aquela manhã foi manhã de choro, mas um choro para a salvação, um choro para a vida plena com Deus, mas a terceira resposta que a graça espera, não apenas alegria, não apenas viver como alguém que ressuscitou em Cristo, mas a graça também diz que, Deus ama a sua criação perdida, infinitamente, escandalosamente, e estende a sua graça até nós, fortalecendo os crentes, a amar ele, e amar aos outros, mas numa medida, muito maior, que a medida da lei, numa medida, muito maior, que a medida dos decretos, que a medida dos preceitos, Deus te capacitou, e o amor dele te alcançou, para amar uns aos outros, e amar a ele, no padrão do céu, no padrão do céu, o padrão que você compara, é o padrão do céu, o amor de Deus, leva a sua graça a atingir a todos, sem exceção, aqueles alcançados pela graça querido, são fortalecidos, capacitados a amar a Deus, e os outros, mas no padrão do céu, não no padrão da lei, não no padrão da religião, mas no padrão do Pai, que está no céu, Ele é um Pai perfeito, convida todos, a virem até Jesus, será que nós somos capazes, de viver esse amor? Será que o amor, Ele veio, e nos alcançou, o amor verdadeiramente, de Deus? Romanos 6, verso 11, a palavra de Deus diz, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, portanto, não permitam que o pecado, continue dominando, seus corpos mortais, fazendo que vocês, obedeçam seus desejos, não ofereçam, os membros dos seus corpos, ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte, para a vida, e ofereçam os seus membros, a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado, não os dominará, porque vocês, não estão, debaixo da lei, mas debaixo da, graça, então, somos mortos e vivos, ao mesmo tempo, você sabia disso? Mortos para o pecado, e vivos, para Deus, vivos para Deus, então, não é admissível, que pessoas, vivas para Deus, continuem, deixando o pecado, dominar os seus corpos, lembre-se querido, estamos falando do padrão do céu, não estamos falando do padrão dos homens, não existe uma lista no céu, onde você possa se comparar com o seu vizinho, onde você possa se comparar com a sua mãe, onde você possa se comparar com o seu pastor, onde você possa se comparar com a outra religião, você vai estar de frente do Todo Poderoso, o Santo dos Santos, aquele que não tem pecado, que não contempla a iniquidade, é o padrão do céu que te rege, os seus corpos agora são instrumentos de justiça, pois vocês voltaram da morte para a vida, sabe que dos seus braços, dos seus olhos, a sua boca, dos seus ouvidos, as suas pernas, são instrumentos de Deus para a vida, para a justiça, somos templo de Deus, Ele habita em nós, e nada, nada, nenhuma filosofia, nenhuma ideologia, ou pensamento moderno, vai justificar você usar o seu corpo, para a desonra, para a indecência, para a exposição, para a maldição, não há justificativa, o seu corpo é instrumento de justiça, posso ouvir um amém? A graça e o amor de Deus, não são desculpas para o pecado, a graça é a única saída do pecado, tem muita gente, a graça me alcançou, eu peço perdão, a graça te deu a saída, a graça é a estrada, que se rasga na sua frente, existia um abismo, agora tem uma estrada, o nome dela é graça, você pega um carro chamado fé, e dirige até chegar aos pés de Jesus, porque pela graça, sois salvos, por meio da fé, a graça é a estrada, a fé é o veículo, ela está aberta, você precisa trilhar, essa estrada, o convite é para todos queridos, mas só fica na casa, quem se veste da graça, se reveste da graça, Deus não te chamou para a religiosidade, Ele te chamou para si, Ele te deixou entrar no santo dos santos, Ele te deixou entrar no jardim do Éden novamente, na comunhão perfeita com aquele que é perfeito, debaixo da graça capacitadora de Deus, o pecado não tem mais domínio sobre vós, se você tem dificuldade em alguma área na tua vida ainda, que você precisa mergulhar na graça de Deus, pois a graça de Deus te leva até a cruz, e lá tudo se resolve, com arrependimento e salvação, se você defende a graça do eu venho como estou, e continuo como estou, me desculpe querido, você está distorcendo a graça, anulando a graça de Deus, e expondo Jesus a vergonha, como diz a carta aos hebreus, na década de 80, a nossa igreja era muito tradicional, muito tradicional, meu pai pastoreava uma igreja em Nova Iguaçu, meu pai lá de terno e gravata, todos os domingos, sabe, os diáconos rigorosos, a doutrina, a disciplina, a seguida arrisca, então um rapaz de cabelos longos, entrou na igreja, o que esse rapaz está fazendo aqui, um cara cabeludo, entrou na igreja, eu lembro, eu era criança, eu lembro, eu me assustei, não estava acostumado com aquilo, o apelo veio, ele foi à frente, recebeu a Cristo, se converteu, todo mundo falou assim, uau, esse rapaz se converteu, mas a preocupação dos religiosos naquela igreja, era sobre quem falaria para ele cortar o cabelo, ué, se converteu, passo dois, cortar o cabelo, você não está entendendo? Meu pai não permitiu que ninguém falasse com aquele menino, a graça o alcançou, se Deus quiser, ele fala com ele, no domingo seguinte, ele apareceu de cabelos cortados, e todos estão ficando se perguntando, será que alguém falou com ele? e ele disse, não, ninguém falou comigo, eu simplesmente pensei que eu queria uma vida novinha em folha, então vi que ninguém aqui usava o cabelo como o meu, eu cortei, porque isso não tem o menor valor para mim perto de Jesus, e o testemunho daquele menino, glória a Jesus, glorificado seja o nome do Senhor, e ele se sentiu impactado, e é um crente do Senhor Jesus até hoje, Jesus nos enviou a amar o nosso próximo como é nós mesmos, querido, e esse amor, esse amor se reflete num convite, tem muita gente confundindo o amor ao próximo, tem muita gente distorcendo o amor ao próximo, o amor se reflete num convite, para deixar as trevas e vir para a maravilhosa luz, você convida, Jesus transforma, você convida, Jesus modifica, Jesus restaura, ai eu amo tanto meus amigos, eles lá e eu cá, não ama coisa nenhuma, se você amasse, já teria convidado eles, para Jesus transformar a vida deles, eu respeito o estilo de vida deles, que amor, amor fajuto, o amor verdadeiro com vida, saia das trevas, venha para a luz, saia da lama, venha para o lugar sólido, ele te capacitou para isso, você convida, Jesus transforma, qualquer um, esse amor querido, não te autoriza a provar o que eles fazem, mas até misericórdia, e saber que um dia ele te salvou, pode salvar eles também, Jesus te capacitou querido, mas em quarto lugar, a graça te demanda mais uma resposta, experimentar a graça profundamente, nos leva a aprender a obediência, o amor do pai, nos mantém focado nele, ao invés de focar no pecado, o amor do pai, sabe que daquilo que você mais foca a sua mente, é o que mais te leva, a você, por exemplo, vamos lá, você tem uma dificuldade, você pensa assim, eu tenho que parar de fofocar, eu tenho que parar de usar a minha língua mal, então você pensa assim, amanhã eu vou parar, e eu vou parar, eu vou parar, e acorda de manhã e pensa, eu não vou fofocar, eu não vou fofocar, eu não vou fofocar, e aí no meio do dia você já está fazendo o quê? Fofocando, ai eu não consigo, ai eu estou orando tanto, Deus me ajuda a parar de fofocar, Deus não vai fazer nada por você querido, é você que para, mas sabe qual o problema querido, você fica olhando para a fofoca, olhando para a fofoca, e Deus está lá no trono de graça dizendo, olha para mim, que quando você olhar para mim, você esquece da fofoca, quando você olhar para mim, o pecado é esquecido, se os seus olhos estivessem focados em mim, você nem pensaria nessas coisas, a graça te ensina a olhar para Jesus, olha para Jesus, tira o olho do seu pecado, e ele vai sendo colocado de lado, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, como é que resiste ao diabo? Olha para Jesus, olha para Jesus, ele fica ali, ei, olha para mim, olha para mim, e você fala, não, 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 não tenho olhos para você, eu tenho olhos só para Jesus, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, eu não tiro os olhos dele, para olhar pecado nenhum, eu não vou encarar pecado de frente, eu vou aprender a obediência, muita gente adora o texto de Tito, capítulo 2, verso 11, quando diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, aí vem o teólogo de beira de esquina, falar, ah, está vendo, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, que lindo, todo mundo vai ser salvo, é um Deus de graça, ninguém vai se perder, só que ele para de ler o texto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar as impiedades, ela nos ensina a renunciar as paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, no século presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação, de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, a graça te salva sim, ela te ensina, a renunciar as impiedades, ela te ensina, a renunciar as paixões mundanas, essa graça está disponível para todos, é inegável, a cruz é para toda a humanidade, ela nos leva ao pé da cruz, e lá ela nos dá algumas lições, Tito ouve de Paulo, o que a graça faz conosco lá na cruz, a graça diz para você, você chegou aqui né, você chegou ao pé da cruz, alguém te convidou, alguém fez casa de paz, alguém te levou para a célula, é isso que o pregador faz, eu não posso fazer mais nada do que isso, te pegar pela mão, e te colocar no pé da cruz, e dizer, agora se resolve com ele, ele está aí, ele morreu por você, o sangue está sendo derramado, aqui está a cruz, mas antes de sair daqui, e viver uma nova vida com Cristo, você vai precisar tomar algumas decisões, então a graça começa a te ensinar, a renunciar a impiedade, a graça te começa a ensinar, a renunciar a paixões mundanas, a graça te ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto aguardamos a gloriosa manifestação do nosso Deus, e salvador Jesus Cristo, impiedade é uma palavra pouco entendida, mas o dicionário vai dizer que impiedade é falta de piedade, de respeito, de amor a Deus, amor ao que é sagrado, a palavra grega é acebeia, ela significa falta de respeito, irreverência, recusa em dar honra a quem é devido, paixões mundanas, vai nos falar de que? de todo o desejo que nasce do que o mundo oferece, então as pessoas se deixam levar querido, sem saber por impiedade, por paixões mundanas, se o mundo te oferece dinheiro, por um like no face, por um like no insta, então vale tudo, se te oferece dinheiro por uma trapaça, uma prostituição, que mal tem, se o mundo te oferece alegria, mesmo que passageira, no sexo livre, nas drogas, ora bolas, eu não sou careta, eu estou no século XXI, mas a graça te ensinou a renunciar a tudo isso, aqui estão aqueles que foram ensinados pela graça, a renunciar a essas coisas, a renunciar a todas essas coisas, e dizer sabe, não me faz falta, porque a graça de Deus me alcançou, apesar da graça te ensinar como fazer, querida, a atitude ainda é sua, ela ainda é sua, é você que toma a decisão, a graça não se arrepende por você, ela te oferece um lugar de arrependimento, grátis, um lugar de arrependimento, de graça, para que você possa viver uma vida santa, justa e piedosa, Colossenses 3, o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantém os pensamentos nas coisas lá do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados, com Ele, em glória, então queridos, se morremos lá na cruz, agora só nos resta a ressurreição com Cristo, nova vida com Cristo, agora eu começo a procurar as coisas lá de cima, sabe, venha ao teu reino, seja feita a sua vontade, coisa desse tipo, olhando para onde devemos olhar, pois Cristo está sentado à direita de Deus, então os nossos pensamentos vão para as coisas lá do alto, justiça, paz, alegria, amor, já deu para perceber que vocês morreram com Cristo? Todo mundo morto com Cristo, e se você quiser ter uma nova vida agora, tem que procurar lá com Ele, porque sua vida está escondida lá, com Ele, enquanto Jesus não se manifestar na sua vida querido, você ainda não experimentou o que é vida de verdade, pastor, mas como é que, como é que Jesus se manifesta na minha vida, como é que eu faço para Ele se manifestar, que manifestação é essa? O próprio Jesus ensina em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele, você quer Jesus se manifestando na sua vida, guarda os mandamentos de Jesus, guarda a palavra de Jesus, Ele vai dizer, esse é o que me ama, Ele guarda, Ele leva em consideração o que eu falei, Ele leva em consideração o que eu ensinei, Ele me ama, então eu vou amá-lo, mais do que amá-lo, vou me manifestar a Ele, vou aparecer para Ele, as coisas vão começar a acontecer, você vai começar a dizer, só pode ser Jesus, só pode ser Jesus na minha vida, uma das maiores mentiras que são pregadas por aí, querido, é que a graça não tem mandamentos, não tem regras, graça tem mandamentos sim, e só tem Jesus manifestado em sua vida, aquele que os guarda em seus corações, então sem a manifestação de Jesus em sua vida, você não achou sua vida ainda, sabe qual é o problema de muitos evangélicos, é que eles se acostumaram com a religiosidade, e acham porque fazem pai do ministério, porque vem os cultos, domingo, já está tudo resolvido, mas a vida com Cristo é muito mais profunda do que isso, muito mais profunda, Ele quer relacionamento com você, Ele quer que você procure as coisas que são lá do alto, Ele quer que você encontre a sua vida, que está escondida lá nele, uma vez uma moça me perguntou, pastor, onde está aquela vida abundante de João 10,10? Ele diz, eu vim para que tenha vida e vida é abundância, eu não consigo viver a vida em abundância, eu disse, a sua vida está escondida lá nele, você está olhando para ele, a sua vida está lá com ele, nas alturas, olhe para as coisas do alto, lá você achará a sua vida, e a sua vida em abundância, mas muitos evangélicos foram para a cruz, olharam Jesus lá e disseram, é, Ele morreu pelos meus pecados, mas estão lá até hoje, de pé lá, não mataram o seu velho homem, e eu quero te dizer que você nunca vai ressuscitar, se você não morrer primeiro, para viver uma vida com Cristo, tem que haver morte, arrependimento, entrega, confissão de pecado, para se tornar sensível a essa graça, você precisa ressuscitar com Cristo, e a graça te convida nessa manhã, a quebrar todas as coisas na cruz, Ele é a pedra angular, e tudo sobre o que essa pedra cair, será despedaçado, hoje é um dia de conserto com Deus, hoje é um dia de responder a essa graça, que te alcançou, mas em último lugar, a graça quebra essa mentalidade, de que você é uma vítima indefesa das circunstâncias, e cria uma nova identidade, que declara, repita comigo, em Cristo, eu sou um vitorioso, que se supera, não importa as circunstâncias, o que diremos pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele, todas essas coisas, de graça, aí eu te pergunto, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou política, ou doutrina, ou decepção com seu líder de célula, ou seu despolador que não te procurou, ou pastor que falou algo que você não gostou, ou membro que se afastou, ou um maltrato que fizeram com você, quem te separará do amor de Cristo, quem te separará do amor de Cristo, uma colega de trabalho, que não para de te perturbar, um vizinho, que não para de te mandar zap, quem te separará do amor de Cristo, quem conseguirá te tirar daqui, quem te colocará em outro lugar, quem tem certeza, que daqui a cinco anos, estará nesse lugar, dizendo eu não abro mão de Cristo, você pode dizer com certeza, eu não me afasto de Cristo, nada me separará de Cristo, eu não sou vítima em defesa das circunstâncias, eu sou vitorioso, porque nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, você pode dizer isso, você pode dizer, eu me garanto, pode acontecer qualquer coisa, eu não me separo de Cristo, eu não me separo de Cristo, isso é muito mais sério do que você imagina, olhar para Jesus e falar, Jesus pode vir o que vier, filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, e aquele maior é que está em nós, do que aquele que está no mundo, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar, o cheiro do seu conhecimento, a vitória em Jesus é garantida, você precisa estar ressuscitado com Cristo, nada pode se separar do amor de Deus, quando o Espírito de vida ocupa o seu coração, não o Espírito de religiosidade, não o Espírito de religiosidade, esse não te salva, esse te condena, não o Espírito de rebeldia, esse te afasta, não o Espírito de autocomiseração, esse faz você murchar, mas o Espírito de vida, esse te faz, ser renovado a cada dia, de glória em glória, num poder sobrenatural, que a graça derramou sobre você, poder para ser alegre, poder para ser vivo novamente, poder para ser obediente, poder para vencer o pecado, poder para olhar para as coisas lá do alto, a graça, a graça te mostra um novo caminho, ela te abre uma porta, ela te mostra a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz, a cruz de Jesus, olhe para a cruz, se você está vindo para cá, porque aqui é legal, porque aqui a música é bacana, o ambiente, a mensagem é bacana, amado, nada disso te salva da morte eterna, nada disso te enche de forças, para suportar as tentações desse mundo, mas Jesus Cristo é quem salva, a graça salvadora de Jesus, graça sublime, graça maravilhosa, convide o Espírito Santo a revelar o seu coração agora, o que essa graça fez contigo, oh aleluia, graça infinita que me transformou, me lavou, os meus pecados, eu não conseguia me limpar, mas o Senhor me tomou, o Senhor me curou, o Senhor me libertou, o Seu sangue me cobriu da ponta da cabeça aos pés, graça maravilhosa, que me abraçou, é na semelhança da morte de Cristo, que somos batizados, morremos com Ele, para ser ressuscitados com Ele, você precisa de duas senhas, para passar por essa porta, chamada graça, arrependimento e fé, eu te convido nessa manhã, a apresentar os seus pecados, diante de Jesus em arrependimento, e a caminhar pela fé, no nome de Jesus, e eu termino contando essa história, um dia Jesus encontrou um homem, chamado Zaqueu, sabe para alguns, dizem que basta um encontro, mas nem todos se encontraram com Jesus, e saíram dali salvos, por exemplo, o jovem rico, saiu da presença de Jesus triste, porque amava muito o seu dinheiro, mas para Zaqueu, que demonstrou arrependimento, e disposição para matar seu velho homem, aos pés de Jesus, Jesus disse, e hoje veio, salvação, a esta casa, e eles se alegraram, e comeram juntos, como você vai responder a essa graça, é a minha pergunta, como cada um de vocês, vai responder a essa graça, hoje uma mensagem de graça, te alcançou, sublime graça, graça abundante, graça salvadora, e eu quero te perguntar, como você vai sair hoje, da presença de Jesus, você vai sair daqui triste, ou você vai sair daqui arrependido, e cheio de alegria, que só Jesus te proporciona, a graça te convida até a cruz, eu te convido até a cruz, eu quero te convidar a matar tudo o que ficou para trás, como diz naquela música, eu vou deixar na cruz, tudo o que ficou para trás, você quer viver uma nova vida com Jesus, e deixar na cruz os seus pecados, a graça te convida para uma nova vida hoje, se você quiser, viver uma nova vida com Jesus, nessa manhã, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e ir no seu lugar, convide o Espírito Santo a falar contigo agora, você na posição de intercessor, e você na posição de que está convidando a Jesus Cristo hoje, você quer convidar Jesus Cristo, para entrar com essa graça maravilhosa na sua vida, faça uma oração comigo, repita aí no seu lugar, Santo Deus, eu convido, essa graça, a invadir a minha vida, pela fé no nome de Jesus, eu hoje me arrependo dos meus pecados, e saio desse lugar cheio de alegria, que só Jesus me proporciona, eu quero que essa alegria invada a minha vida, eu quero que essa santidade, justiça, paz e amor, invada a minha vida, eu recebo a Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da minha vida, e eu te oro Deus, em nome de Jesus.